Somente os dignos sobreviverão A Wave na tá tankando Não precisa entrar no range, tá ligado, chat? Ai, que cara bom, velho Um, eu posso fazer a aronga pegada em vocês Dois, eu aproveito que a Wave tá crashando E no mínimo Faça o cara perder tudo Olha isso Agora, o cara perdendo tudo A cara pode ir pra cima E a gente mata todo mundo, mano Viram? Tô esperando o outro bagulho do cara Tá, eu trolei My bad, chat O cara tava muito espacado Olha, vai dar um W em mim, velho Vai segurar tu Cara, eu juro pra tu Que eu queria Eu tanquei de propósito esse bagulho dele Eu queria trocar um por um Foi mais dano que eu imaginava Claramente vimos que mid não é opção O que eu faço? Eu vou ajudar o cara que tá Não Eu vou em quem dá pra matar Aqui, ó Nami, esse ataque foi muito bom, Nami Você é muito boa, Nami Papo reto Que nome boa, mano Que nome boa Cara, top tá muito frio Eu deveria ter campado um pouquinho mais no top, mano Nossa, calizinha Então mantenha a calma, chat Ele vai dar o W em mim, mano Ah, cara Esse chaper não existe, velho Mano, esse chaper não existe, velho Papo reto Nice Tô beitando, tô beitando A calizinha, você é muito boa A caligua é demais, velho Nem fui Nem fui Cara, o cara já tem isso Eu não vi, brudia 13 min de jogo 10-0-2 Level 11 Level 11, brudia Ó, o cara vai começar a entregar o jogo aqui, mano Olha isso Olha que nojento, velho Porra, que nojento isso aqui, cara Papo reto Pô, que bagulho nojento, cara Veio blind, chat Olha isso, cara Vai entregar mil de ouro, mano Pô, que menor no jeitinho Vai perder o jogo Vai aparecer na live, velho Parabéns Que delícia Vai, o cara vem reto, né, mano Sabe por que não deu muito bons aqui? Porque eu não tinha p*** do W, velho Eu gastei na galinha My bad Relax, faz parte do plano Faz parte do... Faz parte do plano Faz parte do plano, rapaziada Eu tô falando pra vocês Que faz parte do plano Tá, o cara aqui Faz pra matar não Mas ele matou o nome de brinde Pegamos o dragon Pegamos o dragon Pegamos o dragon Olha lá, amigão Tu sempre emociona, hein Não consegue puxar uma wave Não consegue Putz do brawn na Brawn sem ult, rapaziada Brawn sem ult, brawn sem ult, mano Pop que eu tá Pop, filha da p*** Nossa, que dano foi isso Que dano foi isso, rapaziada, mano Me viram Me viram Cadê a Kali, velho Cadê, 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 ajuda Imagina perder um jogo 10 barra 0 Por causa de emocionaroni Olha atrás de você Cara, acabaram de guardar, mano Que noção de jogo incrível, velho Eu nunca testemunhei Tanta noção de jogo junta Toma, toma, toma Flash e Jinx Usaram tudo Tô nem aí pra nada É jogo de if nessa p*** Pô, esses caras são muito bons, chat Os caras são muito bons, mano Os caras são muito bons, velho Os caras estavam vindo blind aqui, mano Vieram blind nessa p*** Não tinha visão nenhuma Eles vieram reto Nojentinho, hein, mano Nojentinho demais Ah, Zairinha Bom dose da Fiora, velho É, amigão O famoso Django Diff Vamos embora Jogam muito, rapaziada Vocês jogam muito Que visão de jogo insana Pode estar ele boa, mano Chaco ad, bro Chaco ad, mano Porra, mano Isso aqui é incrível, chat Olha, olha Olha o jeito que eu tô jogando Ah, tá Obrigado Obrigado Por que que eu tô ajudando esse maluco, velho Parece que o coração dele tá 300 batimentos cardíacos por segundo, velho Obrigado pelo Liz, tia Tudo de bom Eu não morro, não Ai, o cara fechando Eu não morro Que safadinho Cara, olha essa Lux Ia roubar meu Blue, velho Ela veio pra cá pra roubar o Blue E a Zaira foi pega no bagulho, mano Eu não apertei o botão Nice Fecharam o Hill Cara, Fiorinha Boa, Fiorinha Ela tem W Sai, 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 sai Botar uma caixinha aqui Tá dando uma lá Derlow Ai, Luciano Botei a cara Obrigado, Lux Só... Não, não, não Acho que eu tô mesmo, mas acho que eu acho possível nesse mundo Nice Mais uma assistência Mais uma assistência Tá aqui pro Salernão Ih Ih, a menor furrulada A menor furrulada, chat Iiiiihiii Vambora Meu Deus, o cara errou Levantou Deu um daninho Tinha tentando em mim Não consigo fazer nada por enquanto Outro daninho ali Mano, eu só dou Eu tô jogando como se fosse AP Vou desviar o bagulho da Lux Não consegui desviar Mas a gente mata Tranquilinho Eu achei que a Fiora não ia matar, mano Eu trollei Se eu não faço nada ali, dava bom, mano Cara, Fiorinha É seu tempo de brilhar, mano Luciano Amassei a minhoca não, mano Amassei os outros coisas Já tirou o outro do Xin Zhao O cara tomando perma CC Muito CC na Fiora, mano Muito CC na Fiora Ai, meu Deus Eu tô ganhando tempo aqui Menor, mano Deixa eu dar um slow Boa, mano Jogou bem, jogou bem Jogou bem, jogou bem, meu parceiro Tamo junto Meu Deus Meu Deus, mano O que meu time tá fazendo, cara? Meu time tá... Mano O que você tá lutando, cara? A gente é o time que tá perdendo Não é pra gente procurar play, cara Eu vou dar o Q pra frente e vou morrer Aí, ó Maneiro Maneiro pra... Não tive impacto nenhum nesse jogo, velho Tudo isso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma